Futebol feminino. Uma série de políticas estão sendo criadas para incentivar o setor. Entre as ações estão o fortalecimento da formação da base e a realização de campeonatos. Uma delas é o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que será realizado em dezembro, em Brasília. Quatro seleções vão participar do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Argentina, Brasil, China e Estados Unidos. Todos os jogos vão acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A turma da limpeza dá o último brilho nas arquibancadas e o gramado já recebe o retoque final. Hoje foi anunciado o formato da competição. Na primeira fase, todas as equipes jogam entre si. Os dois primeiros colocados fazem a final da competição. Os outros dois disputam o terceiro lugar. A primeira edição dessa competição aconteceu em 2009. De lá para cá, o campeonato é realizado todos os anos, sempre aqui no Brasil. A seleção brasileira foi campeã de quatro das cinco edições desse campeonato. Inclusive no ano passado, quando ganhou do Chile de 5 a 0, justamente no gramado aqui do Mané Garrincha. O torneio internacional é apenas uma das competições voltadas ao futebol feminino, que tem recebido apoio do governo federal. O Ministério do Esporte já possibilitou a realização de duas Copas Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro da categoria. Segundo o secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Toninho Nascimento, essas iniciativas fazem parte de uma política que valoriza o futebol feminino no Brasil. Nós estamos trabalhando no futebol escolar e no futebol universitário. Achamos que é fundamental isso nesse momento. Estamos junto com a Comebol, a Confederação Sul-Americana, fazendo pelo terceiro ano consecutivo. A Copa Libertadores não tinha calendário antes, então isso está permitindo você montar um calendário e agora trabalhar um pouco na base, escolas e universidades. Toninho lembrou que o dinheiro arrecadado por meio da Copa do Mundo realizada esse ano também contribuiu para ajudar a melhorar o futebol feminino no país. Dos 100 milhões de dólares de legado de Copa que a FIFA vai deixar para o Brasil, o país sede, 15 milhões de dólares vão ao futebol feminino.